Boa noite, caros alunos, caras alunas, caros alunos aqui presentes. Boa noite também aos convidados, aos professores e às autoridades. Vamos dar início às oficinas jurídicas do semestre letivo 2022, barra 1, nosso primeiro evento presencial após a pandemia. Mas nós ainda estamos aqui trabalhando, aliás, estamos trabalhando com o novo normal, certo? Porque, né? Infelizmente, o nosso diretor e a nossa coordenadora não poderão estar presentes fisicamente, mas aqui o estarão de forma remota. Antes de adentrarmos, vamos àqueles avisos de praxe, né? Bem, só faz jus ao certificado de 3 horas, tanto de hoje como das oficinas que serão realizadas amanhã, aquele que tiver regularmente inscrito. Após o final da palestra, será liberado, tá? O link com o formulário de frequência para que os senhores preencham. Então, é um formulário de frequência ao final dessa palestra e um formulário de frequência ao final de cada atividade amanhã. Bem, como vocês já devem ter percebido, amanhã vocês têm que eleger uma das três oficinas. A oficina de oratória e apresentação de trabalhos acadêmicos com a professora-mestra Silvana. A oficina de como estudar para o exame da ordem, com os nossos queridos egressos e advogados Elis Elton e Fernanda. E as oficinas de formatação de trabalho acadêmico com o OLD, certo? Que será ministrada pelo professor Alisson Bruno e por mim também, tá certo? Conto, conto então com a presença de vocês. Aqueles que forem fazer a oficina de oratória, a professora Silvana pediu que alertasse para que vocês vestissem roupas confortáveis. Serão realizadas diversas dinâmicas entre brincadeiras, músicas, teatro. Então, é necessário que sejam roupas leves e confortáveis que facilitem o movimento. Para a oficina de OLD, aqueles que tiverem tablet, PC, notebook ou Word no celular, peço que levem. Porque daí, à medida que a gente for explicando como que funciona, vocês já vão praticando nos seus computadores, certo? Bem, sem mais delongas, vamos formar então a mesa de honra do nosso evento. Convido o professor Jair dos Santos Júnior, diretor-geral da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins. Boa noite, professor Jair. Boa noite, professora Maíra. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de me dirigir a vocês, ainda mais usando o uso da tecnologia e podendo, daqui de São Paulo, ter a chance de dar um recadinho para vocês. Muito obrigado, professora. Convidamos também a professora-mestra Jair Lina Santiago, coordenadora do curso de Direito. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje não pude estar presencialmente, mas a partir da próxima semana eu volto às minhas atividades normais. E vamos para essa oficina em jurídicas que a professora Maíra organiza com todo prazer. E com certeza será um evento muito gratificante para vocês. E todos que estão participando, até para nós aqui de fora, ficamos muito felizes com as organizações que a professora Maíra faz. Bom, e por último, mas não menos importante, gostaria de convidar a nossa palestrante desta noite, a promotora de justiça, Cíntia de Assis de Paula, para compor a mesa de honra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao nosso diretor-geral, Jair dos Santos de Mundo, a nossa coordenadora do curso de Alguém de Santiago, e a coordenadora de extensão e iniciação científica. E uma boa noite, com muita alegria a vocês, estudantes de Direito, que é que vocês estão nessas atividades e retornam ao presencial. Uma honra estar aqui com vocês. Honra a toda nossa. Bom, passo a palavra agora ao diretor-geral da faculdade, professor doutor Jair dos Santos Júnior. Obrigado novamente, professora Maíra. Boa noite, doutora Cíntia. Muito obrigado por estar conosco. Aos nossos alunos, primeiro, é sempre curioso e é sempre também interessante experimentarmos do uso das tecnologias para uma situação nova como esta. Em outros momentos, até da própria história recente da humanidade, se imaginaria que eu só poderia me dirigir a vocês estando aí em Paraíso do Tocantins. E num momento de agenda em que nós tivemos aqui alguns desencontros, eu não pude me dirigir até Paraíso, mas ainda assim eu consigo me fazer presente. Espero que o áudio esteja bom, que vocês consigam me ouvir bem. Para essa fala inicial, qualquer coisa, professora Maíra, por favor, pode me interromper para eu melhorar daqui, tá bom? Já ficamos sem formalidades para isso. Mas, de todo modo, é a chance de eu poder, ainda assim, me dirigir a vocês. Sempre começo a abertura desses eventos, quando eu falo para as organizações que a professora Maíra traz para a gente, da importância do trabalho da coordenação de extensão, da importância do trabalho da professora Maíra em manter a vivência acadêmica com a intensidade que ela faz, faz com zelo e faz muito bem e que tem todo o apoio da instituição. Naquilo que sempre é possível, nós não poupamos a liberdade ao trabalho dela, nós não nos poupamos de dar as condições para o trabalho da professora Maíra, sempre na expectativa de que, dando a liberdade, ela consegue trabalhar e trabalhar muito bem. Muito bem, para ações como esta, que dizem respeito à área de extensão, dizem respeito ao aluno entender como ele pode utilizar e manejar todo o conhecimento que ele adquire no seu curso para uso prático, para uso efetivo e, principalmente, para intervenção na sociedade. Que é isso de que trata a extensão? A extensão é quando você tem a chance de manipular o conhecimento adquirido, para intervir na sociedade. Em eventos como esse das oficinas jurídicas, vocês vão, ainda que num ambiente simulado, ainda que dentro de um espaço acadêmico, vocês vão experimentar e desenvolver essas competências para vocês. Eu sempre gosto de aproveitar essas oportunidades para falar um pouquinho do cenário da instituição. Nós temos um cenário bastante feliz com as nossas novas ingressantes de 2022. Vocês talvez percebam que nós estamos trabalhando na atualização e na modernização do site da Uneste. Daqui a pouco vocês vão perceber as novidades. A primeira delas é que nós trabalhamos para que o site fique mais rápido, para vocês, quando fizerem as consultas e entrarem nas ferramentas de biblioteca, de registro e etc., vocês tenham uma ferramenta melhor, sem demora, sem delay, para que vocês possam utilizar da ferramenta naquilo que vocês precisarem. Estamos inaugurando também alguns formatos novos para os nossos eventos, levando os alunos para fora da instituição. Eu acho que é bacana a gente ter oportunidade de usar os espaços dentro da nossa cidade, nos fazermos presentes dentro da nossa cidade, para, sim, fazer a aproximação faculdade-sociedade, que é fundamental, que é saudável, que é fundamental para todos e que, de todo modo, sempre temos a ganhar, a melhorar o nosso aprendizado e nos fazer presente e contribuir para junto da nossa sociedade. Estávamos bastante preocupados até aqui, a doutora Dionina estava um pouquinho aduentada, estava fazendo alguns exames e daqui estávamos sempre na torcida para que ela esteja bem. Estamos contentes de saber que sua saúde está, sim, caminhando bem. Professora Dionina, um grande abraço, um afetuoso abraço. E, de pronto, aqui, quero que todos saibam da minha alegria de saber que a colega e a querida colega está com a saúde bem e vai fazer alguns cuidados, mas está caminhando bem. Mesmo abraço e desejo de pronto restabelecimento ao doutor Valdivino, que precisou se afastar um pouquinho, está lá cuidando da saúde, mas é alguém muito querido e que nós estamos aqui, ainda que de longe, acompanhando o restabelecimento dele. Tá bom? De mais para fechar esse meu comunicado inicial para essa abertura das oficinas jurídicas, nós estamos trabalhando ainda para trazermos o curso do doutor Rogério Greco para Palmas, para o Tocantins, tá? Esse curso a gente ainda não conseguiu viabilizá-lo, porque o país está saindo agora da pandemia, a economia está começando a se aquecer e nós temos muitos interessados, mas a turma ainda não se efetiva pela questão econômica do Brasil de hoje, né? Mas nós estamos recolhendo os interessados, montando as listas, e eu acredito, tenho a expectativa que a Uneste vai trazer, sim, o curso do Rogério Greco, aquele grupo excelente de professores, o curso dele de pós-graduação, agora para o segundo semestre. E para vocês, alunos nossos, nós estamos daqui a pouco com as campanhas do nosso vestibular, vocês sabem que nós temos um programa onde os nossos alunos que tragam outros para estudar aqui na instituição, vocês são beneficiados com desconto em algumas mensalidades, aqueles que tiverem interesse, podem procurar pelo Wilson, lá na gerência, lá da instituição, ele pode tirar as dúvidas de vocês, talvez a Clarinda também, não vou detalhar isso aqui agora, não vou ocupar o tempo do evento com isso, mas nós temos um programa da Família Honeste, chama-se Família Honeste, onde os nossos alunos que trouxerem amigos, parentes e outros para estudar na nossa instituição, vão ter aí uma forma de agradecimento em valor em uma das suas mensalidades, tá bom? Então a gente vai começar a nossa campanha de vestibular, então tragam e vamos fazer com que a nossa Família Honeste cresça, com que a nossa Honeste continue a crescer, nós já tivemos bons resultados nos vestibulares recentes, e possamos assim continuar a levar o ensino tradicional, sério e competente com os professores que eu tanto confio. Doutora Maíra, de minha parte, oficinas abertas, excelente o trabalho que a senhora já faz, aliás, para quem não sabe, eu gosto tanto do trabalho da doutora Maíra, que eu roubei um pouquinho do tempo dela para mim, a professora Maíra agora é assessora acadêmica da instituição, trabalha diretamente comigo e com a doutora Diolina, de vez em quando a gente fica fazendo o stick e puxa aqui, para ter a Maíra trabalhando conosco, porque é alguém que goza da nossa confiança e da nossa crença na competência e no bom trabalho executado. Então, quero aproveitar para que quem ainda não saiba, saber que a professora Maíra é agora, além da coordenação da extensão, ela também é assessora direta da diretoria geral, e está assessorando também a coordenação de curso junto à doutora Diolina. Tá bom, professora? Boas oficinas, bom trabalho a todos. Doutora Cíntia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco, muitíssimo obrigado por compartilhar o seu conhecimento com os nossos alunos, receba o nosso abraço afetuoso e bom trabalho a todos. Obrigada, professor Jair. Obrigada pela confiança. É, gente, eu não sou o pai do Cris, tá? Mas eu tenho três empregos. Bom, e eu gosto tanto da Uneste, né? Que estou invadindo a Uneste, estou tomando a Uneste, brincadeiras à parte, né? Eu tenho experiência de mais de dez anos com essa parte de legislação acadêmica que eu trabalhei na Universidade Estadual do Tocantins. E agora o professor Jair, a professora Diolina, muito me honraram com o convite para assessorar nessa parte de reformulação do PDI, outros documentos acadêmicos, porque no semestre que vem, provavelmente nós vamos receber o Ministério da Educação, né? E todos estamos juntos trabalhando pelo melhor futuro da Uneste, tá? Então, obrigada, professor Jair, pela confiança. Passo agora a palavra para a nossa coordenadora, professora Diolina Santiago. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu gostaria de estar aí presencialmente, mas como o professor Jair anunciou, eu tive alguns problemas de saúde esse início de semestre, então me limitou um pouco e não consegui estar presencialmente. Por essa semana, está passando por um tratamento um pouco mais agressivo, mas está tudo bem. A partir da semana que vem, voltarei às minhas atividades normais e estarei na faculdade presente com vocês. Quero agradecer à professora Maíra, à doutora Cíntia, pela palestra que vai ser ministrada, que tenho certeza que será muito enriquecedora para os nossos alunos. Nesse momento, não posso deixar de parabenizar os nossos alunos e egressos aprovados no exame de ordem. Para nós, é um prazer enorme. Vários alunos nossos, alunos que ainda estão na graduação, tem aluno no nono período, aluno que está fazendo estágio 3 comigo, foi aprovado, Matheus, parabéns, Matheus Pela Garra, parabéns para todos os outros que foram aprovados. Diversos egressos foram aprovados e marcaram redes sociais. Tem aluno também, viu, Jolina? Desculpa, mas tem aluno meu do oitavo período que também passou no exame da ordem, o Lucas. Lucas, levanta aqui para a gente olhar para a sua cara linda. Olha, que maravilhoso! Nosso aluno do oitavo período, gente, passou no exame da ordem. Eu não vou conseguir, eu vou fazer uma parte, Jolina, daqui, espero que esteja funcionando bem o áudio para que nos ouçam. Olha só, gente, aluno de oitavo período já passando no exame de ordem é para a gente esnobar, não é? É para a gente mostrar que não precisa nem terminar o curso para já ter a certeza de que tem as competências, as competências necessárias. Aproveito para parabenizar o nosso corpo docente, que é quem faz esse trabalho. Não é o diretor que entra na sala de aula, não é a coordenadora que entra na sala de aula, são os professores, né? Então, é o excelente trabalho do corpo docente que faz com que a gente tenha essa alegria e eu possa brincar daqui, aluno de oitavo semestre já conseguindo o êxito no exame de ordem, é para a gente esnobar as outras faculdades do estado do Tocantins. Desculpa, Jolina, mas eu não ia perder a viagem, espero que o recado tenha chegado bem a todos. Tranquilo, professor. É para a gente realmente uma honra ter esses meninos aprovados, essas meninas aprovadas tão nessa fase do curso, ainda nem ter terminado. Quando eu entrei na Uneste, a gente não tinha um índice de aprovação muito grande, mas o corpo docente que a gente tem hoje, o comprometimento de todos os nossos professores é que faz essa diferença. Tenho que dar aqui meus parabéns para o meu corpo docente, que eu digo que é o meu corpo docente, né? Que eu que coordeno todo mundo, o comprometimento de cada um com o aprendizado dos nossos alunos e é lógico que a dedicação de cada aluno vai fazer a diferença também. Mas esse ensino de qualidade que a Uneste tem levado para os nossos alunos também contribui muito para que eles tenham êxito de aprovação numa fase tão recente do curso. Então, fica aqui meus parabéns a todos. Fui marcado em redes sociais por diversos alunos que foram aprovados com agradecimentos e eu não poderia deixar de parabenizá-los nesse momento das oficinas jurídicas onde eu consigo levar o recado para todos. Só quero agradecer a professora Mayra, a doutora Cíntia e passo a palavra para a professora Mayra novamente. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Diolino. Bom, então vamos finalmente ao grande momento que todos estamos esperando. Nada pessoal, Diolino e Jair, tá? Neste momento, desfaço a mesa de honra para que possamos iniciar, então, a palestra. Vou pedir licença a todos, vou deixar, vou ficar acompanhando daqui, mas para não ficar ocupando tela e que a professora doutora Cíntia possa usar para o seu trabalho. A gente pede licença, né, Diolino, para que eles possam prosseguir, tá bom? Um grande abraço a todos, excelente evento. Mayra, depois aguardo o feedback, tá bom, querida? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom, a palestra de hoje é intitulada Formação Jurídica e Exercício Profissional do Ministério Público. A nossa palestrante é a promotora de justiça Cíntia de Assis de Paula. Vou fazer agora, gente, a leitura do breve currículo da nossa palestrante, certo? Lembrando que é só um resuminho, tá? Porque senão a gente ia passar aqui os 45 minutos de palestra só fazendo leitura de currículo, né? Então, a doutora Cíntia é diretora da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins, é mestre em Prestação Juridicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins e Escola Superior da Magistratura Tocantinense, é especialista em Estado de Direito e Combate à Corrupção pela Escola Superior de Magistratura Tocantinense. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a promotora Cíntia. Boa noite. Eu peço licença para ficar de pé. É a questão da câmera que eu peço aqui aos colegas aqui da frente se eu saí do ponto de visão, por favor. Porque eu sou meio agitada, eu não conseguiria dar a palavra aqui na mesa. Primeiramente, quero dizer da minha satisfação, são dois anos, né? Não sei se aqui, aqui a gente tem aluno do segundo ano, quarto período, só dos períodos finais. Primeiro e segundo período. Então, do segundo período é a primeira vez que está se encontrando pessoalmente com as colegas. É uma alegria, acho que é o momento da gente celebrar a vida, celebrar o encontro e seguirmos com o nosso novo normal olhando para a frente. O desafio que foi falado do convite foi falar da carreira do Ministério Público, mas também um pouquinho de formação. Sou promotora de justiça desde o ano 2010 aqui do Tocantins e atualmente estou na direção da Escola Superior do Ministério Público. Fiz uma apresentação aqui para os senhores sobre, acima de tudo, trazendo as diretrizes do MEC para a formação do profissional do direito. E tudo começa na vida da gente lá na escolha do nosso curso superior. E o direito é aquele curso que eu diria você faz por sonhos, mas você faz também por falta de opção. Não sei o que fazer, mas direito. Sempre tem aquele tio, aquele parente que indica fazer direito e muitos entram na faculdade de direito por esse motivo. Muitos se decepcionam. A gente ainda tem uma grade curricular que inicia-se e é necessário somente com a maturidade. A gente entende da necessidade do início, ser com as matérias de um curso filosófico, mas naquele momento ali quando se ingressa na faculdade de direito, jovem, aos 17, 18, 20 anos, ainda não se tem essa maturidade. diferentemente daqueles que ingressam como segundo curso ou numa idade já de maturidade. Quem aqui tem acima de 25 anos? eu vejo, então, a maioria que são jovens. E o que motiva a escolha ao curso de direito? São vários fatores a gente que vou tratar depois da carreira do justiça, mas muitos voltados à figura do concurso público, da estabilidade financeira, da estabilidade que todo mundo almeja para a vida, não é isso? Só que as notícias estão aqui as motivações pessoais que eu trago na carreira do Ministério Público e dentre essas motivações, vocês que já pensam numa carreira, temos a finalizando, os que já ingressaram, já passaram no exame da OAB, são comuns as motivações de vocês para as carreiras que escolheram. Eu falo aqui a primeira a dignidade, que é a base interpretativa das normas definidoras de direitos, então, eu falo muito na dignidade do outro, porque quando a gente abre a Constituição, o fundamento do nosso Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. A gente lê o preâmbulo, começa ali pelo artigo primeiro, você estuda ali os objetivos da República, os princípios internacionais e eu falo que o direito constitucional devia ser ministrado no primeiro ano, no primeiro período da faculdade. Vocês até me perdoem, porque eu fiz me formei na Universidade Federal de Goiás e era anual, então, eu vou falar ano, primeiro ano são os períodos iniciais, os dois períodos. Então, a gente se apaixona pelo curso de direito e se apaixona também pela carreira do Ministério Público, quando você vê ali dentro dos objetivos, dentro da missão do Ministério Público, promover isso, garantir isso, porque quando a gente sai à rua, quando a gente liga o noticiário, o que você tem é violação de direitos de todas as pessoas. Nossa, que bacana. E é comum também a outras carreiras, a Defensoria Pública, a Magistratura e a própria Advocacia. Liberdade e vem lá também no início assim como um dos pilares, direito à vida, direito à liberdade como segundo direito fundamental da nossa Constituição e que todos almejam, que todos, principalmente quando a gente olha para outras sociedades, sociedades ocidentais, é uma motivação muito forte para a gente estar no direito, estar no sistema de justiça. A própria justiça é o princípio moral de direito de cada um, direito de cada um, ter garantido, eu digo que é um princípio maior, direito de cada um, ter garantido respeito aos seus direitos e a democracia, modelo jurídico de igualdade de todos, não só perante a lei, mas todos considerando também a igualdade formal, não só material, mas aquela igualdade formal também, reconhecer os desiguais na medida de sua desigualdade. A igualdade que eu já tabulei aqui, todos, segurar que todos tenham as mesmas oportunidades e nesse ponto a gente, enquanto na ação, temos muito a evoluir, porque a gente sabe que não é bem assim, tem até uma figura que ilustra, vocês já devem ter assistido aquela figura de uma corrida em que o menos favorecido ele sai atrás e aquele que teve oportunidades concretas já sai à frente. É algo a ser conseguido. E o bem viver que é diferente do viver bem. Bem viver só pode falar dispor de condições materiais, educativas que nos proponham satisfazer as nossas necessidades mais gerais, necessidades biológicas, necessidades humanas e os nossos anseios, mas acima de tudo de forma ética. é que quando a gente se fala de formação, a gente precisa pensar por isso aqui as diretrizes curriculares do curso de direito e a gente precisa pensar nesses objetivos da formação geral do direito, que é o direito dialogando com as demais áreas, com as coisas da área de ciência humanas, ciências sociais, hoje muito com as tecnologias, passa a fazer parte, hoje a gente vê que inteligência artificial o próprio processo de pandemia acelerou isso, então na formação geral de vocês é exigido muito mais do que se exigia a minha formação há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás e a formação tradicional do curso de direito da década de 50 e de 60 todos esses conhecimentos passam a ser integrantes do projeto pedagógico do curso vejo que a professora Maida tem agora um desafio muito grande elaborar o novo PDI da faculdade e essas exigências são justamente para a gente acompanhar porque o direito é uma ciência política e a necessidade de acompanharmos a evolução da sociedade desafio grande então todos esses conhecimentos transversais devem falar dialogar com a formação geral de vocês no direito a formação técnico-jurídica além do aspecto educativo conhecimento aplicação diversos ramos do direito evolução acompanhando as mudanças sociais e das diversas áreas direito do educador do idoso da criança e do adolescente família tributário constitucional administrativo internacional e a formação prática profissional também tem os conteúdos teóricos nas perspectivas formativas e é o que vocês terão ao longo dessa semana com as três oficinas que foram aqui faladas competências habilidades e atitudes é o tripé que é exigido para a carreira jurídica conhecimento conhecimento habilidades e atitudes é o tripé das competências da carreira jurídica os conhecimentos são as informações que permitem vocês conhecerem o mundo ao redor os conhecimentos teóricos práticos e podem ser transmitidos no cotido de dano social ou através também da educação quem aqui antes de fazer direito já trabalhava em algum órgão ligado ao sistema de justiça ninguém então o conhecimento também transmitido pela prática pela vivência as habilidades são essas capacidades de aplicar o conhecimento da educação formal aos conhecimentos de vida e executar tarefas para solucionar problemas quem está no direito vocês não perceberam ainda a vida de vocês vai ser resolver problemas e as atitudes os atributos interpessoais de comportamento valores éticos ligados a querer fazer algo é o interesse de determinado indivíduo por algo e é o que eu digo que move o mundo sua atitude é que vai fazer a diferença seja a profissão qual for a profissão que você escolheu eu sempre digo que tem tem gente que a primeira resposta quando é procurado seja qualquer profissão não tem jeito não já dá logo uma resposta profissional que tem atitude esperada ele vai atrás amanhã sendo um advogado um defensor um promotor de justiça pode ser procurado o cidadão chega já com a percepção do direito que ele tem e aí a sua atitude vai fazer a diferença na vida daquela pessoa aí na parte do conhecimento nós temos o sistema jurídico profissional os documentos jurídicos a hermenêutica e os métodos interpretativos antropologia direitos humanos todas essas ciências transversais que vocês estudam desde que ingressam na faculdade de filho as habilidades que vocês vêm desenvolvendo amanhã vocês terão uma oficina de quem que ela falou para a gente quem está inscrito na oficina de como é que fala bem público oratória comunicação eficaz é uma habilidade e hoje em dia mais ainda uma necessidade o raciocínio lógico a memorização quem aí vai para o concurso público quem tem pretensão de fazer concurso público levanta a mão por favor a maioria memorização gestão do tempo esse aqui é uma habilidade que eu falo que hoje é um desafio na minha época eu não tinha redes sociais não tinha mal tinha o celular era só para atender ligação tinha mensagem de texto mas o celular era só para atender ligação ninguém ficava com o celular em sala de aula eu não sei qual que é a vida do professor hoje sem saber se vocês estão olhando para ele ou se vocês estão na rede social estão passeando aí pelo mundo e um grande desafio a inteligência emocional o domínio das emoções e a influência positiva nas emoções dos outros principalmente no mundo jurídico em geral porque você vai lidar com o que tem de mais lindo que é a promoção de direitos das várias ordens como o que tem de mais feio no mundo você pensa hoje o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes então quando você vê os números e vê que a violência está dentro de casa você vai lidar com isso seja do lado sendo promotor de justiça que vai acusar aquele pai que é a pior violência do pai contra a filha e a indivídua seja do lado da advocacia ou da defensoria ou até mesmo sendo o juiz de direito ou o assessor desembargador que vai minutar minutar a decisão do abescobos então você lida muito com a emoção dos outros e quem faz atendimento ao público diretamente vai saber o que é isso você saber acolher precisar dar uma segurança para aquela pessoa então é um futuro cada vez mais e a gestão de tempo como é que você vai equilibrar com excelência o seu tempo a sua vida em geral e poder se qualificar constantemente com a velocidade que o mundo exige os fatos sociais exigem do profissional do direito só falar um pouquinho essa parte que regula a carreira traz as diretrizes e dentro e as competências que coloca para o graduando eu trouxe uma que de todas os vários incisos quase 20 incisos eu considero a do futuro a da atualidade do futuro que é desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos que é a justiça consensual é o caminho sem volta ele surge inicialmente na área civil e ele vem crescendo na área criminal começa lá com os juizados sociais hoje abrange os crimes de média potencialidade lesiva com os acordos de não percepção penal segue também os crimes de grave potencialidade lesiva quando a gente fala em colaboração premiada então a comunicação a comunicação em casa o desenvolvimento de habilidades pautadas no diálogo e no consenso é o futuro surge todo dia uma legislação nova trazendo instrumentos e isso requer muito também o exercício da empatia você se colocar no lado do lugar do outro mas acima de tudo uma passa a exigir das universidades também uma uma formação muito específica que é algo novo que é bem faltado por diversos autores mas eu só pratico de citar que a escola de Harvard traz as linhas uma linha muito importante nessa área que é o que vem grandes autores vem se envolvendo do Brasil as atitudes educação e respeito não precisa não falar a gente sabe que não é sempre que a gente encontra quem aqui não vai vou dizer que é um paraíso mas nunca ouviu falar que foi assistir uma audiência uma das partes faltou com respeito ou o promotor ou o júri ou a defesa ou aquele juiz é uma atitude que faz parte da ética o comportamento educado e respeito identidade cumprimento da lei promoção da justiça respeitar a hierarquia respeitar não quer dizer ser submisso e o comprometimento com a sua carreira e investimento em seu desenvolvimento pessoal confiável descrego assumir erros autocrítica e reconhecer o mérito do outro os estudiosos falam que aqui termos de educação há dois anos de pandemia eles ainda estão colocando mas uma amiga minha que está fazendo psicologia me falou essa semana que o cálculo é 20 anos de terna com relação às habilidades e atitudes de autocrítica e principalmente de reconhecer o mérito do outro porque o direito diferentemente de outras áreas das ciências exatas é uma carreira as carreiras jurídicas que você não é só porque se for para você falar o que te interessa ou atrativa do profissional somente faz a peça logo logo ele vai ser substituído pela inteligência artificial os robôs estão aí para isso os tribunais estão investindo em inteligência artificial infelizmente vamos perdendo espaço as carreiras jurídicas estão perdendo muito espaço para a inteligência artificial hoje a gente está em processo eletrônico a gente verifica o tempo que eu cheguei a topetismo para hoje quando eu ando pelos fóruns desse estado a diferença em número de serventuários da justiça então é um concurso que está cada vez mais escasso inclusive tem aberto não é isso você já teve a prova então a gente é uma realidade e os diferenciais humanos a formação humanística é que vai fazer a diferença na vida do profissional atribuições do ministério público tudo aqui eu imagino que já estudou lá as funções essenciais da justiça insério público é instituição permanente essencial a função judicial do estado e que tem nos ombros defender a ordem jurídica o estado democrático os interesses sociais individuais indisponíveis de todos os brasileiros e também estrangeiros que aqui esteja muito bonito né mas quem tem a chance de fazer o estágio do ministério vai ver as glórias e as inglórias da profissão eu sou muito otimista então assim as inglórias eu costumo dizer a gente tem muitas batalhas e poucas vitórias então quem pensar na instituição insério eu acho que já tem que ir com essa consciência mas sempre com o desejo de fazer o diferencial na vida das pessoas porque a ordem jurídica é muito ampla o que nós temos? nós temos uma constituição cidadã recheada de direitos recheada de deveres para o poder público na instituição de políticas públicas sobre nós sobre nossos ombros o dever de ser o fiscal dessa ordem jurídica o custos legis o fiscal da ordem jurídica e constitucional custos legis aí do latim para quem gosta e o estado democrático permite igualdade de condições a todos brasileiros e os que aqui residem e os interesses sociais e individuais dos brasileiros desde o seu direito à vida direito à liberdade à liberdade de expressão todos aqueles direitos lá do artigo quinto do artigo sexto aos direitos sociais estão a constituição colocou nos braços do ministério público a sua persecução a sua promoção e a sua recuperação a instituição existe no Brasil desde 1890 mas com a constituição de 88 é que ela ganha essa força e ganha ganha garantias todas as garantias do promotor de justiça para bem executar o seu munos o seu dever sem interferência de nenhum dos três poderes isso aqui está beleza você tem independência funcional tem inamovibilidade e redutibilidade de vencimento não sei se vocês aqui são muito jovens a maioria tem menos de 25 anos mas já devem ter ouvido falar aí pelo interior agora quem for dessas cidades menores que o prefeito não está muito satisfeito com o promotor e fala que vai dar um jeito de tirar o promotor lá daquela comarca já ouviram? quem já ouviu isso? gente ninguém aqui isso e aí esparrama na cidade ou então quem já ouviu também dizer que aquele promotor está querendo ser prefeito vai candidatar na próxima eleição porque está fazendo ali defendendo o que o povo gosta o povo está muito feliz a promotoria tem uma filha extensa alguém já ouviu isso também? só que nós temos inamovibilidade eu sou titular aqui eu saio só se for da minha vontade a não ser seja por punição por punição por algo errado ou observado o devido processo legal e aí as nossas funções aqui quem já está na parte das audiências daquelas horas obrigatórias de estágio tem que ir para o fórum tem que assistir audiência de família audiência criminal tantas sessões do tribunal do júri levanta a mão pronto eu sei que todo mundo quando entra para a faculdade de direito se apaixona pelo direito penal não é isso? quem vai para o tribunal do júri e acham o máximo ali não quero ir mais para audiência de família só quero fazer a sessão do tribunal do júri e quem aqui já foi a uma audiência pública do sistema de justiça ali no ministério público pronto qual que era o direito que estava sendo discutido não lá atrás área penal era o que alguma perturbação de sossego porque quero a discussão se ah não então foi uma audiência individual eu estou falando as audiências públicas daquelas audiências coletivas chamam a comunidade para ouvir em determinada demanda muito na área dos direitos difusos e coletivos alguém aqui já participou tem uma área do de defesa do ministério público que ela não é muito bem lembrada direitos difusos né professora então quando e também não é lembrada porque porque aquele direito é coletivo de todo mundo então tem-se uma certa reserva nessa nessa sensibilização para os direitos coletivos direitos das crianças e adolescentes mas se um dia chega até você o caso que está faltando o teste que as mães não tem como trabalhar não tem onde deixar seus filhos levar para poderem trabalhar e que isso impacta na criminalidade vocês vão começar a pensar sobre isso mas realmente é uma parte assim que não entra assim no dia a dia daí a importância da extensão que foi falada aqui pelo professor Fábio né pelo diretor Fábio dessa aproximação da faculdade com a sociedade através da extensão e a atuação em projetos que vão impactar melhorar a vida da população que é a missão aqui também da professora Maíra com vocês mas o que mais chama atenção do estudante de direito é a área penal e isso está comprovado não tem dúvidas mas tem uma outra área que passa a ser despertada com a operação lava-jato acima de tudo principalmente junto aos jovens que é a defesa do patrimônio público a defesa do meio ambiente também e a pensar que o desvio do dinheiro público impacta na vida de todos os cidadãos que vai impactar na falta de dinheiro para a saúde na falta de oferta do serviço médico do atendimento na falta de merenda ou a pior qualidade da merenda escolar e da educação também pública quem aqui veio da educação pública é ainda é a minoria perto de quem vem do ensino privado pode passar eu trouxe aqui uma parte da organização administrativa mas isso aqui é muito teórico eu vou pular quem já estudou aqui quem já viu aqui um querido civil público estudantes aí oitavo nono né tá lá no ministério público uma ação civil pública a partir do sexto quem já estudou ação civil pública lei de ação civil pública viu uma ninguém com licença doutora alunos de constitucional quatro que fui eu que ministrei que coisa vocês a partir do quarto período todo mundo já estudou ação civil pública meu Deus do céu tô chocada chocada ainda tem aquele slidezinho de ação popular ação civil pública gente do céu me defendam por favor Lucas me socorre final mas pode deixar aqui pro Lucas eu vou distribuir umas ações de vice públicas pra ele aí pegar as nossas lá de Filadélfia pegar uma de Tocantinópolis pra ver sentir um pouquinho assim o que é a angústia do ser humano do coletivo nos nossos rincões vocês estão aqui num grande centro eu fui promotora de extremos estou aqui no centro do estado agora de 2019 pra cá mas sempre trabalhei nas divisas divisa do Tocantins com Maranhão divisa do Tocantins com Pará divisa do Tocantins com Goiás mas toda a região do Pico do Papagaio percorri passei pelos municípios menores IDHs e isso aqui é o nosso instrumento de trabalho diário o que é o inquérito civil todo dia e olha que a gente fazia a média de quase 100 atendimentos por mês né Thaís atendimento ao público fora audiência fora falar nas peças na verdade eu falo que foi um tempo da minha vida que eu trabalhava à noite porque durante o dia ou eu fazia audiência ou eu ouvia as pessoas coletavam as declarações delas pra poder à noite fazer as peças a ação civil o nosso instrumento de trabalho maior numa promotoria de atribuição geral ou numa promotoria cível é o inquérito civil público vou começar a narrar aqui algo mais concreto todo dia aparecia medicamento cirurgia implantão recebi a ligação sábado de manhã doutora se não já tem um pedido aqui tá desde quarta-feira se não tiver uma UTI aérea e uma vaga pra UTI meu pai vai morrer meu filho vai morrer teve um plantão três pacientes com problema renal precisavam de transferência pra UTI pra retirada do hospital regional de Augustinópolis então eu dei tempo de fazer crédito civil destruí a ação civil pública com que os familiares me passaram os pedidos médicos de urgência e emergência às vezes na promotoria eu me sentia falava meu Deus o hospital tá aqui dentro porque eu tinha que lidar todo dia com o pedido de salva o meu filho salva o meu pai o que mais no inquérito civil público transporte escolar alguém aqui estudou escola rural veio do meio rural dependeu de transporte escolar pra estudar que bom vocês são jovens sempre teve transporte escolar na região de vocês fazia aquela rota assim que você pegava o transporte 5 horas da manhã pra chegar na escola 8 horas da manhã já andou de pau de horário transporte escolar carroceria do poder público do poder municipal tá lá na constituição o dever de educação e dos meios de provê-lo então transporte escolar pois até hoje existem crianças que saem numa rotina exaustiva 8 horas pode contar cerca de 4 horas pra chegar na escola 4 horas de retorno até hoje não vou falar o que eu vivenciei em filadélfia quando eu cheguei lá isso em 2015 4 horas de viagem ainda em cima de um pau de arara e isso aí eu pergunto vocês já estudaram licitações contratos quem quem antes da mudança da nova lei de licitações lei 8666 dever do poder público de licitar direito administrativo constitucional e pasmem serviço licitado pelo município problemão a capacidade dessas crianças de absorverem de aprendizado quando a gente fala lá na igualdade como é que você concretiza igualdade com uma educação ofertada nesses moldes com transportes escolares ao chivo onde é que se apura isso inquérito civil público na ação civil pública na ação de improbidade porque ali você teve um procedimento licitatório e quem ganhou a licitação tinha o dever de seguir o contrato o edital e a lei direito do consumidor esse aqui eu acho que faz parte da vida de vocês assim jovens todo mundo aí gosta de celular de eletrônico alguém já teve problema o tocante é direito do consumidor levanta a mão quem lembra assim de se sentiu lesionado como consumidor ninguém ninguém comprou aquela passagem depois chegou lá para embarcar não tinha vaga no ônibus no avião comprou o celular e depois não funcionava a câmera levou a máquina de lavar para o conserto e a garantia falava que era de no prazo de sete dias durante o prazo de garantia e ali você ficou três meses sem nossa vocês são muito jovens sou constrangida professora e então além de toda essa gama de direitos coletivos direito ao meio ambiente direito ao patrimônio público proteção de crianças proteção de idosos nós temos a questão dos casos criminais os processos criminais que esse aí eu sei que vocês gostam de irem para as audiências criminais para o tribunal do júri alguém já foi a abrigo aqui de idosos de crianças um dois três deixa eu contar gente quatro seis sete oito nove vamos aí arredondar tem mais um dez onze uma dúzia professora que missão hein o retorno dessa pandemia vão ter que fazer agora aqui uma gestão JK né 55 aqui 33 o controle externo da atividade policial não sei se eu posso citar ali o caso da colega e receber toda a gama de reclamações por desrespeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na constituição acho que nós vamos propor aqui professora um projeto assim ministério público faculdade para começar assim a atender a população acho que os alunos vão ter uma dimensão maior de todas essas violações que batem as nossas portas todos os dias tem um projeto bem bacana que a procuradora de justiça defendeu agora na sua dissertação de mestrado ela tinha executado que era conhecendo o MP que eram estudantes atendiam a população e recebia os pedidos da população focante a seus direitos desde uma rampa para para a deficiente física que tinha que se locomover para ir ao supermercado a sua residência até mesmo pedidos de cirurgia tudo eu acho que a gente vai retomar isso aqui para para poder trazer algo mais prático aqui para esses nossos meninos que são muito jovens e não estão tendo problema com violação de direitos nem direito do consumidor eu estou impressionada pode passar desafios da carreira residi em locais diversos por vezes em condições precárias quando eu cheguei a Filadélfia eu não arrumava casa para alugar vou contar sabe essas as casas populares de dois quartos de chão vermelho e aí começaram a me mostrar as casas que tinham na cidade uma das casas era cerca de arame farpado todo largo uma portinha de veneziana falei meu Deus será que eu vou ter que contratar uma construtora construir uma casa para morar aqui e aí mas Deus eu costumo dizer Deus ajuda quem ser do maduro é um ditado que eu cresci ouvindo e eu falo que dá certo inclusive hoje a gente tem da prova vindo para cá eu já vou contar aqui para vocês e aí por sorte tinha uma moça que foi morar tinha morado fora tinha casado e aí separou por sorte eu acho uma casa que tinha muro portão e ainda tinha cerca elétrica foi uma maravilha mas para comer já cheguei uma vez eu estava em Goiatins fui para fazer um júri em Pedro Afonso cheguei lá tinha que pegar o processo lá na sexta-feira o júri era segunda-feira mas cheguei lá dez e meia da noite cheguei na praça da cidade estava cheio de gente aí vim chegando com um espelho só virei isso eu tinha almoçado meio dia trabalhado pego estrada andado quatrocentos quilômetros podem olhar aí no Google que vai dar mais ou menos essa distância e aí eu quero um espelho igual aquele lá nós encerramos a cozinha não tem mais moço eu estou morrendo de fome e arruma aí um pedaço de carne com aquele arroz não tem jeito aí eu saí pela rua lá na rua de chão aí tinha peixe frito com farinha de cuba vai esse não tem tu vai tu mesmo então assim quem for para a carreira do Ministério tem que estar muito consciente que você não vai ficar em paraíso o paraíso é o paraíso você chega em paraíso depois de mais de década na instituição e o excesso de cobrança um dia de vocês numa promotoria de atribuição geral que é aquela que é a comarca só tem o promotor e o juiz então você é tudo então lá você é promotor do meio ambiente da família criminal do idoso da infância da educação então você chega em demandas e demandas e muitas vezes você não tem uma estrutura de trabalho quando eu cheguei a Filadélfia eu só recebi a chave da promotoria dentro do foro entro para a sala chego lá tinham duas mesas era uma salinha não sei por onde eu começava com tanto papel em cima daquelas mesas e se não bastasse daí a pouco vem a secretária do fórum escondida assim com a filha de correspondências atrás dela e entra na minha telequímica eu como assim foi tudo chegando aqui o promotor que vinha aqui só vinha fazer audiência aqui para cima e aí tinha tudo e a fila aparecendo sabe a fila do hospital lá na promotoria chegou o promotor e aí levava para casa os finais de semana falei assim eu tive um ano eu não sei como nem como nominar mas foi um ano que eu trabalhei todos os finais de semana da minha vida porque eu levei tudo aquilo para minha casa e ia separando fazer uma triagem assim isso aqui é família isso aqui é infância isso aqui é educação tinha uma delegada de imperatriz já tinha mandado cinco ofícios estavam lá era um caso de racismo a única denúncia de racismo que eu fiz na minha vida e então você tem uma você tem as dificuldades estruturais de recursos humanos e tecnológicos e aí mais por que eu falo que Deus ajuda quem se madruga e aí me ajudou que a Thais que é a minha assessora aqui hoje era estudante ainda morava em Carolina pegava um ônibus em Filadélfia Paraguaína todo dia aí depois de muito curso assim depois de uns dois meses o procurador-geral liberou um cargo de recepcionista eu peguei a Thais que é a cirurgiária de uma amiga minha na defensoria pública e aí nós entramos ali e arrochamos ela não era assim forte igual hoje não era tão sequinha que dava dó que ela saia da promotoria e entrava naquele ônibus chegava duas horas da manhã atravessava uma balsa oito horas da manhã estava na promotoria então assim são a a questão assim de todas as suas experiências de vida as habilidades e as atitudes quando resolveu ir advogar não durou muito não voltou para o Ministério Público e já teve uma outra indicação lá de um de um rapaz que ele não conseguiu ele não tinha habilidades não foi formatado assim vai muito também da vivência de cada um na sua vida ele ele não não conseguiu desenvolver o serviço de forma muito mais amena inclusive que ele estava começando ele não tinha condições então são desafios e todo esse preparo de vida somado as formações as competências que o curso de direito vai trazer e que vai definir vocês enquanto profissional e muito também da visão de vocês de mundo e das suas vivências e uma grande dificuldade também que você é uma carreira que todo mundo quer vir para o paraíso né então se tem vaga você vai querer ficar lá na divisa com Pará na divisa com Maranhão nessas cidades menos estruturadas quem tem família passa por uma dificuldade quem tem filhos da idade escolar eu como eu passei por essa fase agora que meus filhos tem 8 e 11 anos então passei por essa fase com eles na barriga ou no braço quando a criança tudo é lindo tudo gosta você tem uma praia então que é uma das belezas do Tocantins a criança está feliz então são carreiras que você tem que refletir muito tem uma conhecida aqui que passou no concurso da maestratura no mesmo ano ela sequer saiu de Palmas ela prestou concurso foi ser assessora legislativa do Senado Federal porque não conhecia interior não tinha disposição para ir para o interior não tem shopping nem a lanchonete do seu Zé para você fazer um lanche diferenciado então são dificuldades de carreira e é preciso pensar antes das escolhas tem os atrativos também tudo na vida tem o ônus tem o bônus e é uma questão de escolha o salário com certeza é um dos pontos muito atrativos que nós chamamos de candidatos o sistema de trabalho também da independência funcional é algo muito caro muito rico é você poder trabalhar de acordo com a sua consciência pautado claro na ordem jurídica que você o chefe da instituição ele é chefe administrativo ele não é chefe jurídico então você tem toda a liberdade de escolha para saber se vai processar se vai arco e para mim o que é mais bonito é uma honra é uma alegria é quando eu vejo o resultado do trabalho em favor da sociedade já fiz audiências públicas principalmente tocante a saúde a educação e a infância e você poder cumprir o seu papel e mudar a vida daquelas pessoas principalmente quando você pensa no coletivo se você consegue às vezes uma escola ali que não funcionava se você consegue mudar aquele olhar conseguir uma reforma garantir dignidade ali garantir que chegue a merenda de qualidade o transporte de qualidade você está impactando a vida de pessoas você está impactando o próprio futuro do nosso país há uma frase os que lutam aqueles que lutam um dia por isso são muito bons aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons aqueles que lutam anos e são melhores ainda porém aqueles que lutam toda a vida esses são os imprescindíveis então em suma são as pessoas que esforçam e mesmo nas dificuldades adquirem a habilidade e sabem e sabem ver os obstáculos as lutas as derrotas como fortalecimento e nunca perdem a vontade de continuar lutando pelo que acredita de continuar lutando pelo que o curso de direito que tem como fundamento maior a constituição federal prega são essas pessoas que se tornam imprescindíveis seja onde estiverem eu digo aqui para o ministério público vocês seguindo a carreira se tornam imprescindíveis para a vida das pessoas mas na profissão que vocês estiverem seja na advocacia na maestratura se vocês vão lutar por toda a vida vocês podem ter certeza que se tornam imprescindíveis e é isso a forma de ver o mundo de procurar sempre ter um caminho e acima de tudo nunca desistir e sempre aprender com as dificuldades e agora abro para perguntas muito obrigada doutora bom gente enquanto vocês vão pensando aí formulando as suas perguntas tá eu vou apresentar a ilustre debatedora dessa noite que sou eu professora Mayra Bogobruno mestre em direito pela Unicef de Brasília especialista em direito internacional pelo Unicelb coordenadora de extensão Iniciação Científica hoje assessora de desembargador mas sobretudo e acima de tudo professora bom antes de começar a falar bem antes de começar a falar fazer aqui umas ressalvas para vocês foi a pandemia foi horrorosa claro todo mundo sabe tirando toda a tristeza que a gente viveu falando exclusivamente profissionalmente a pandemia me tirou isso aqui tá eu era assessora de legislação e normas de ensino na Unitins eu era advogada eu era muitas coisas e me realizei aqui professora quando me chamam de doutora eu falo pode me chamar de professora porque eu sou professora e está hoje aqui a presença de vocês é com a melhor retribuição por todo o estudo a doutora colocou aqui pra nós o quanto de sacrifício que você tem que fazer pra ser promotora de justiça nós já vimos também palestra com magistrados com advogados com defensores então enquanto professora e daí eu posso colocar todas as outras profissões também uma coisa meus caros eu posso dizer pra vocês aproveitem esse minuto na faculdade seja no ensino seja na extensão seja na iniciação científica vocês tem um corpo docente muito bom com muita formação porque como ficou muito claro qualquer profissão demanda muito estudo e demanda muito sacrifício infelizmente o país que a gente vive não abre as portas para nós nós temos que sair por aí chutando portas algumas pessoas vão ter ali sei lá um canhão pra abrir a porta outras pessoas vão ter que muitas vezes chutá-la descalço porque o nosso país também é um país muito desigual quando eu escolhi fazer direito foi o pai de um amigo meu eu estava no ensino médio ainda que era advogado que estava recebendo um casal se separando e pra variar desculpem meninos mas a mulher lógico vocês imaginem isso é só pouco tempo gente uns 5 anos só muito jovem mas há 5 anos atrás você imagina em Porto Nacional a mulher dona de casa o marido funcionário público tudo era dele porque ela só ficou em casa e daí o advogado lá tentando fazer o acordo entre aquelas pessoas ele não sabia mas eu estava ouvindo tudo escondida porque o escritório dele era na casa eu estava esperando o meu colega ouvir as vozes se elevando não façam isso isso não é ético mas eu só tinha 13 anos então eu tenho licença poética e daí eu fui assim escondidinha escutar não que eu seja fofoqueira mas fui escutar o que estava acontecendo e daí aquela curiosidade se tornou indignação porque que aquele homem achava que ela que ficava em casa lavando passando cozinhando cuidando dos filhos dele não tinha direito a metade do que é dele que não é metade dele era deles aí eu ouvindo aquilo quando eles saíram eu fui lá era o doutor Epitácio Brandão que infelizmente já é falecido ele chegou a ser até presidente da ordem aí eu fui lá eu chamava ele de Epitácio 13 anos não sabia que ele era doutor mas seu Epitácio o que que o senhor faz? aí ele falou eu sou advogado e me contou aí eu falei pois eu vou querer ser advogada também também porque eu quero fazer justiça cheguei a conclusão de que eu tinha que fazer justiça tá o tempo passou com 13 anos decidi fazer direito nunca desisti tanto que tô aqui né mas aí comecei a advogar e daí vem os sacrifícios que ela falou e eu cheguei à conclusão naquela época era tudo presencial eu não era boa de lidar com gente eu chegava primeiro que eu fiquei quase pobre porque eu como eu gosto muito de comer todo mundo que me pedia todo serventuário de justiça hoje em dia não acontece mais tá gente na hora que eu batia na vara o moço da cocada já corria e entrava e eu tinha que comprar uma cocada para cada pessoa que tava ali pra vocês terem uma ideia de como era na época do deserto né quando aqui era tudo mato literalmente e daí claro que isso é a menor das coisas eu passei tanta coisa com a advocacia aí eu engravidei e o médico falou assim se tu não parar eu tive problema de pressão alta se tu não parar de advogar ou morre tu ou menino ou tuas nesse daí eu vi chamaria lascou-se né aí eu tive que dar um tempo na advocacia e daí passados algum tempo passei no concurso da Unitins que depois foi anulado triste mas foi a porta de entrada para a Unitins eu fiquei na Unitins de 2006 até 2018 fiz todo tipo de coisa que vocês pensarem mas aí eu entrei como professora na EAD um dia um colega advogado sócio virou pra mim e falou assim Maíra por que você não se dedica à advocacia igual você se dedica à docência porque se você se dedicasse à advocacia 10% do que você se dedica à docência nós estávamos ricos passou o seguinte pela minha cabeça então por que ele não se dedica e fica rico não é não mas eu decidi abandonar a advocacia falei você tem razão não sou advogada sou professora de pai e mãe inclusive e daí fiquei trabalhando na Unitins como professora depois como assessora e depois a Unitins me queria só como assessora e eu queria ser professora e meu concurso foi anulado então eu saí da Unitins e vim a professora de Alina falou assim Maíra é verdade que na Unitins você está só assessora não está professora eu falei é triste eu fazia mestrado com a professora de Alina ela não então vem dar aula na Uneste vamos fazer um teste aí eu fiz o teste professora de Alina Clara e Damares foram minha banca né eu já tinha mais de 10 anos de docência eu passei e aqui estou e dei aos poucos olhei para o Unitins e falei assim vou ser professor e sou professora até então o que eu estou contando aqui para vocês é o mesmo que eu percebi também na fala da doutora é que gente não importa carreira jurídica que você vai seguir claro que umas vão pagar melhor do que a outra que as outras mas direito é missão tenham isso em mente vocês vão ter que estudar muito se capacitar muito mas escolham fazer o que vocês gostem porque para mim era um sacrifício a advocacia eu ficava de madrugada estudando porque se eu não tivesse decorado até as páginas do processo eu não queria nem ir para a audiência eu só tenho esse nível de ansiedade vocês já me conhecem agora professora Maíra professor fulano de tal não vai poder fazer a banca você pode fazer as três bancas dele pega os três TCC fico lendo até de madrugada de boassa é cansativo é cansativo mas eu gosto e essa é a diferença então amores tentam identificar o que você gosta no direito e estudem e agarrem porque a faculdade de vocês dá condições para vocês para isso certo eu fiz aqui algumas anotações sobre a fala da doutora porque eu vi que realmente pela fala dela me pareceu que ela também fala com paixão do ministério público e eu gostaria só que como debatedora eu gostaria só que ela voltasse no ponto de como a Thais está com ela e qual foi o diferencial para a Thais estar com ela até hoje e também falar um pouco sobre o Lucas que é nosso aluno se ele está como eu vou dizer se ele está honrando os professores que ele tem certo então era só esse com foco claro no exercício profissional o que levou ela enquanto promotora escolheu o Lucas como estagiário dela ou que ele permanecesse lá com ela e a Thais que de recepcionista está hoje assessora falei que você ia participar Thais ia te colocar que eu não coloquei você não deixou mas está vendo eu digo que foi assim a força você saber assim como a sociedade precisa acreditar que tem com quem pode contar e que o ministério porque é a casa do povo que ali ele pode contar nas suas angústias nas suas violações de direitos eu enquanto promotora de justiça também como a professora falou passei foi várias noites construindo uma ação civil pública trabalhando trabalhando aos finais de semana mas com com alegria de saber que eu estava fazendo certo que aquelas pessoas precisavam de mim um local muito desprovido em que o ministério já não existia há um bom tempo em termos de presente no município na comarca porque não havia titular e a Thais foi aquela menininha ali na faculdade que segurou o Rojão porque éramos nós duas para uma faixa de atendimento de 100 pessoas eu acho que dava às vezes 80 pessoas era por semana não era não Thais lembrando assim 80 pessoas por semana dos mais diversos direitos então você de repente atendia um que era saúde aí vinha o outro que era transporte escolar daí a pouco o outro era violência doméstica não tinha delegado que foi a maior dificuldade ali então toda a parte de medidas de proteção saia da da promotoria mudava ali vinha ali a questão do do meio ambiente a infância meu Deus povoados ali naquela rota quando pegava palmeirante na rota ali da norte sul que tinham feito um porto seco tinha um povoado lá que era assim escupro de meninas de vulneráveis assim todo dia um povoado minúsculo por conta disso tráfico de drogas também da região de Araguaína para essa palmeirante todo dia patrimônio público então eram os montes então se for um lugar que eu vivi vivenciei vi as maiores violações de direitos de todas as áreas mas também que me realizei e consegui essa parceira que é a Thais que era recepcionista que estudava estava no final de faculdade pegava um ônibus atravessava uma balsa mas tinha toda aquela formação humanística e a pessoa podia contar que não que não ia deixar a peteca cair junto comigo então a gente precisa para realizar a gente precisa também de equipe de apoio e ali era equipe de dois né mas era uma dupla e a maior satisfação foi eu estar na administração superior em 2019 ser chefe em 2020 já em 2019 ser chefe de gabinete do procurador geral que inaugurou uma sede nova então em século que dia era uma sala dentro do do fórdio de repente tinha uma sede uma casa com personalização uma placa eu chego lá e alguém me chama a recepcionista e a assessora que estavam lá viram para mim a senhora que é a doutora cíntia doutora até hoje tem gente que bate aqui procurando pela senhora isso cinco anos cinco anos depois então é aí que você vê como você pode fazer a diferença na vida das pessoas eu acho que o bem viver e é a diferença do viver bem é você se realizar fazendo o que gosta que a professora disse e você saber que faz a diferença na vida das pessoas e eu costumo dizer mais ainda eu sou paga muito bem paga e sou muito realizada com o meu trabalho seja nas mais dificuldades que eu já tenha passado nunca pensei em desistir claro que a gente tem muitas lutas muitas batalhas e as vitórias são bem menores do que as batalhas mas acima de tudo você fazer a diferença na vida das pessoas você conferir dignidade tem vários casos que eu poderia aqui contar e entender e isso realiza além de mim assim realiza enquanto ser humano eu estaria só realizada de ter um alto salário de repente ser uma assessora legislativa de alto salário que que paga um bom colégio para os meus filhos que me garante um bom plano de saúde que me garante minhas férias sem sem ter esse complemento de fazer o bem para o próximo e voltando ao assunto de sou muito bem paga quando a gente olha quando você olha para essas pessoas voluntárias e a pandemia também revelou isso a sensibilidade do brasileiro do cidadão quanto gente eu já vi ali tem pouquinho faz aquele serviço voluntário vai para lá vai para uma cozinha cozinha leva e leva comida igual a gente viu na pandemia para pessoas que não tem o que comer então nós funcionários agentes estatais servidores públicos a gente seja onde for a gente tem essa missão e eu acho que é tempo de parar com isso da pessoa sempre é colocar que ah eu não tenho estrutura para fazer a gente não tinha estrutura nem se a gente tinha vontade e hoje conversando com o delegado aqui nessa caminhada que teve o dia para lembrar do dia nacional de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes o delegado aqui de vulneráveis da infância e aí ele me falando me apresentou estagiária que agora também é por isso que tem estagiária e conversando das dificuldades as mesmas que a gente vive também como no criminal da questão da persecução penal e as alternativas que ele vê para fazer desempenho ao melhor trabalho então assim é muito simples ficar só reclamando falando que não tem jeito sendo pago pelo estado brasileiro pelo povo brasileiro porque o dinheiro que nos paga é do povo brasileiro é o dinheiro dos impostos é o dinheiro da nação e não buscar alternativas e o mundo seja qual for mesmo no mundo jurídico no serviço público as habilidades a diferença está em você buscar alternativas nas dificuldades então eu acho que é isso e a professora colocando aqui um pouco a vivência dela eu não cheguei a falar aqui com vocês eu não sei se entenderam do meu currículo papiloscopista eu queria perguntar se alguém sabe o que é papiloscopista ninguém sabe tem é por aí a impressão digital é única não existe ser humano com as mesmas impressões digitais e aí tem uma leitura uma classificação é considerado hoje um perito muito importante para a identificação de pessoas notadamente na autoria de crimes e foi meu primeiro concurso público quando a maioridade civil era de 21 anos então eu passei com 19 anos e me emancipei pela posse em concurso público então que é uma vivência e que eu trago sempre e aplico se eu sou promotora criminal hoje passei pela polícia civil eu fui uma policial civil fiz coleta de impressão digital em cadáver para identificar indigente fiz coleta de impressão digital em local de crime em local de homicídio para buscar identificar autor também trabalhei com a parte de identificação civil e identificação criminal que é também coleta de impressão digital de preso e a gente tinha uma lei de identificação criminal que tornava obrigatório para determinados crimes então é isso papiloscopista e não nasci não foi meu primeiro concurso público apesar de na época não existir a prática jurídica para o motor de justiça quando eu me formei me formei em 2003 mas todas essas vivências profissões de papiloscopista eu queria trabalhar com o processo então eu fiz o concurso do tribunal de justiça do estado de goiás então saí da polícia civil assumi o cargo de escrevente no tribunal de justiça fui para cartório escrivania e no último ano de faculdade em goiás era permitido o estudante do último ano ser assessor de juiz e aí eu fiz o processo seletivo e me tornei assessora da juíza da décima vara criminal continuei estudando comecei a fazer os concursos para o motor de justiça e fiz também de juiz e de delegado da polícia federal delegado do DF que é a mesma estrutura de delegado da polícia federal e aí passei no concurso de analista judiciário do STJ fui para Brasília eles me deram a escolha de ir para a justiça eleitoral fui para o TRE depois que eu passei no concurso aqui do Ministério Público Tocantins são todas vivências que me ensinaram muito e que são muito bem aproveitadas desde que cheguei ao Tocantins e me tornei promotora de justiça hoje sou a titular da segunda promotora de justiça criminal e o Lucas é um dos meus estagiários que passou no processo seletivo e também quero reivindicar aqui a professora reivindicou que é aluno dela eu reivindico também que é meu estagiário e ele está com a gente recentemente mas eu falo assim que Lucas meu filho chama-se Lucas e aqui em Paraíso a primeira vez que eu tive estagiário homem foi aqui em Paraíso então eu tinha dois Lucas quando eu vim pra cá eu já peguei a promotoria com um Lucas depois a gente solicitou estagiário veio outro Lucas e aí os dois Lucas formaram deu processo seletivo e veio mais um Lucas então eu falo assim os Lucas de minha vida é Deus que coloca na minha vida a gente não escolhe os Lucas Deus que tem colocado por onde eu vou e eu olho pra esses meninos eu falo nossa meu filho que tem 11 anos eu olhando se for igual os Lucas estagiários eu já serei muito feliz pelo esforço pela dedicação que está comprovado aí com aprovação o exame da OAB que a gente sabe que hoje em dia está com grau de dificuldade ao qual como se puder então o Lucas tem muito futuro sou imensamente grata de vê-lo na segunda promotoria de justiça bom gente o papo está maravilhoso né todos vocês me conhecem sabe que eu converso muito e eu estou amando o papo mas eu vi aqui né que infelizmente o nosso tempo acabou nós temos um minutinho só se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração se alguém levanta a mão agora aqui né vai ser retalhado depois né pelo visto bom gente então depois eu vou passar tá o link pra vocês no naquele whatsapp da secretaria o link o link da frequência mas antes da gente eu gostaria novamente de agradecer a doutora Cíntia foi maravilhosa essa conversa e eu já anotei aqui tá projeto MP Piso TO e o Neste porque é assim que a gente terminar essa organização toda eu vou entrar em contato a gente tem interesse a gente desenvolve um projeto parecido desenvolvia né agora a gente vai retomar que é o NPJ na comunidade que é onde a gente faz atendimento as pessoas carentes né na no núcleo de pláticas a gente vai cada vez numa escola diferente num bairro diferente para aquelas pessoas que não podem chegar até o nosso núcleo né e agora também vamos proporcionar vamos fazer essa parceria com o Ministério Público para proporcionar a vocês essa nova experiência para que vocês possam realmente levantar qual é a afinidade de vocês e escolher a carreira de vocês tá bom então muito obrigada doutora Cíntia boa noite a todos e até amanhã tchau 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 tchau